boa tarde facebook boa tarde instagram patrícia da silva aqui hoje vamos falar sobre os olhos essenciais para o trabalho de parto e para o pós-parto não dá para falar só do pós-parto tem que falar também do parto que é um processo que gasta e gasta muita energia e eu tinha postado somente sobre pós-parto mas como eu não tinha dado nenhuma classe sobre o trabalho de parto a gente vai falar um pouco vou tentar abreviar aqui para não ficar uma coisa muito longa e vamos falar também do pós-parto que é uma parte muito difícil é uma fase muito difícil que nós mulheres passamos os pais também os papais porque tem que lidar com as emoções que as mulheres né passam pelo a parte do pós-parto momento de transição então muito importante né usar os olhos essenciais em conjunto com a família toda né não só com você mas também com os bebês e com o pai né e se você tiver criança pequena também em casa muito importante também usar com eles eu realmente eu vejo a grande diferença entre a minha primeira gravidez e a gravidez com gêmeos mesmo bem a primeira gravidez foi bem turbulenta né porque eu tive preclâmpsia e a o o o trabalho de parto foi um desastre né a gente teve que acabar tendo a a cesárea de emergência dessa vez eu tava mais preparada claro teve gêmeos seus olhos essenciais a gravidez toda e logo claro aconteceu um problema na gestação quando eu tava com 31 semanas e eu tive que ir para o hospital né direto da consulta médica porque o meu filho eu tive gêmeos a linha e a maia o linha não estava crescendo dentro da barriga ele estava crescendo mas não estava crescendo como deveria então é a médica disse que tinha que tirar ele antes os dois antes né porque eles cresceriam melhor na na parte fora né fora do útero e eu fiquei uma semana no hospital descansando para ver se melhorava a situação e logo depois a né ele esperar até completar 32 semanas e aí foi feita a cesárea né como eu tive vários traumas da primeira da 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 primeira gestação que foi uma uma cesárea de emergência eu não nem eu nem meu marido vivemos o pressão nascer então foi traumatizante para gente então mesmo com os olhos essenciais eu ainda senti aquela ansiedade né de o medo né medo de que acontecesse alguma coisa de errado o medo que a anestesia a anestesia não fosse funcionar é como da primeira vez e eu fui cortada três vezes gente antes de deles o médico da anestesia geral e resolver fazer a cesárea em mim então realmente foi muito muito assim é aquela eu fiquei com aquela ansiedade terrível pensando tendo flashback da da primeira situação e com medo de não poder ver os bebês nascer né e realmente dessa vez está muito bem preparada né eu usei os olhos essenciais a semana toda que eu fiquei no hospital tanto é que as enfermeiras e as enfermeiras e os também os os médicos eles adoravam vir no meu quarto porque eu tinha o difusor né eu levei o difusor para 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 o hospital levei os meus olhos levei a como não tinha né nada preparado antes de de ir para o hospital que eu fui do da consulta médica direto para o hospital então eu não tinha feito nenhum rolom não tinha feito nada né então fica assim poxa 32 semanas mas né levei todas as coisas tive uma semana para preparar tudo e foi um assim uma maravilha e eu não posso falar não posso te falar assim como você deve usar realmente os olhos essenciais principalmente na gravidez porque tem muitas coisas que não pode ser tomado durante a gravidez né e os olhos essenciais claro vem de plantas alguns a gente vai comentar que não pode pode ser tem que ser evitado durante a gravidez mas eu usei praticamente de tudo e também a importância né de usar os olhos essenciais depois né do pós-parto porque todas nós mulheres sofremos a depressão pós-parto né algumas tem a depressão pós-parto bem intensa outras já né que consegue se lidar sozinha então a gente vai falar de alguns olhos que podem ajudar durante o trabalho de parto às vezes as pessoas ficam ah será que permitem levar levar no hospital gente a vida é sua a saúde é sua nenhum médico vai falar para você que você não pode entendeu então não fique com medo de levar para o hospital que as enfermeiras vão amar os médicos vão amar no final ficou todo mundo perguntando onde encontra esses olhos essenciais entendeu porque todo mundo ficou calmo relaxado eles até falar nossa você está muito relaxada muito tranquila por que porque eu tive suporte emocional né porque eu acredito que você tendo suporte emocional você consegue se lidar com qualquer situação na sua vida não é só na questão do parto né porque eu sempre falo o parto é uma caixa de surpresa né tudo pode acontecer você pode ter uma gravidez linda e perfeita e chega no dia do parto tudo vai para os baldes como a gente fala aqui nos Estados Unidos então realmente você tem que ter preparado para tudo né eu falo que preparado para a guerra realmente eu lembro que eu sofri muito com a depressão pós-parto na primeira gravidez e eu lembro que a médica me falou minha ginecologista ginecologista me disse que os homens não entendem o que as mulheres passam durante o pós-parto porque você imagina os hormônios né estão loucura né a gente amamenta e aí está indo por essa transição não sabe o que realmente está acontecendo com o nosso corpo a gente não tem tempo de assimilar as pessoas falam aproveita que o bebê né que o bebê tá pequeno que eles crescem rápido e tudo mais gente não tem como aproveitar é uma loucura principalmente primeiro filho que você não sabe o que está acontecendo eu acho que acredito que depois dos três meses é que você começa a sentir esse amor infinito pelas crianças mas no início é questão de sobrevivência realmente é e olha por experiência na segunda gravidez com gêmeos é sobrevivência também sabe você não tem muito tempo de você só tá ali fazendo o que você sabe que você tem que fazer entendeu e realmente você é passa por muita turbulência emocional então realmente esses olhos podem ajudar você e a gente vai parar de falar sobre as partes técnicas e vamos falar dos olhos que que podem ajudar mas principalmente vou falar dos olhos que me ajudaram tá as dicas pessoais pessoais que me ajudaram no como eu tive o os bebês com cesárea as duas cesáreas eu não posso falar muito da do parto normal mas eu vou falar que a breve ambiente os olhos que pode ajudar e o que você deve levar de olhos essenciais para o hospital tá não leva a casa toda né gente por isso que eu sempre falo que é bom sempre fazer os rolãozinho né porque é fácil de manusear você não vai levar um monte de óleo e também o que você pode fazer também se você gosta de fazer uma mistura de olhos essenciais para colocar no seu difusor você pode usar uma garrafinha vazia do óleo de qualquer outro óleo colocar já os olhos do difusor que você vai usar diariamente no hospital assim você não tem que manipular um monte de óleo e carregar a casa toda com você né que já é muita coisa que você tem que carregar assento de carro roupa de bebê isso isso aquilo né acaba mudando de casa então é você pode colocar uma uma garrafinha vazia de óleo ou outra outra com contra gota e levar para o hospital assim para diminuir a quantidade de produtos que você vai ter que levar né claro você também só vai ficar lá vamos dizer se tiver cesárea quatro dias dependendo do hospital que você está e do país que você vive né mas a gente vai falar então eu levei o difusor assim né o difusor é você pode também pode comprar um difusor menor se você quiser um menorzinho para colocar na sua cabeceira do quarto escolhe também é sem né os olhos mais é com cheiro mais é tranquilo e na sem né aquele cheiro muito forte porque pode incomodar e às vezes tem pessoas também que se sente mal mas eu colocava sempre durante o dia o óleo de hortelã né que é ótimo para manter o foco e para acordar e também o óleo de vamos ver aqui você pode colocar o tangerina ou óleo de laranja laranja é um dos meus favoritos né e os dois vai te dar um foco vai te promover foco e vai deixar você calma e tranquila né muito importante na hora do parto né porque gente quando você está com dor é difícil ter bom humor né então realmente esses óleo de laranja ele leva o humor então qualquer óleo cintos vai ajudar você a se manter né com humor elevado outros olhos que você pode usar na na hora do parto né é seria o óleo de gerânio deixa eu pegar aqui o gerânio está óleo de gerânio ele é ótimo para as para balancear os hormônios né mas também ele promove circulação né então e ajuda você manter o foco na hora das contrações então ele ajuda relaxar também e o que você pode fazer é aplicar ele com óleo de coco pedir para o marido quem tiver com você na sala de parto passar ele deixa eu ver onde você vai massagear você vai massagear ele na nas na aqui nos nos ombros então no caso a pessoa vai massagear nos seus ombros e vai ajudar você a manter o foco né e promover circulação então gerânio é ótimo também para a ele muito floral né e ele vai ajudar você também a promover a circulação e também vai ajudar com os hormônios né o óleo de beijo que é no caso beijo seria o óleo de manjericão ótimo para dor é ótimo anti-inflamatório então o beijo ele vai ajudar com a dor então você vai poder aplicar ele na parte da baixo das costas manda o marido manda o marido já passar o que você pode fazer também gente é fazer um fazer o spray com óleo de coco já diluído e levar para o hospital para não ter que ficar abrindo garrafa novamente né e se o marido não tem experiência com os óleos ele vai acabar derrubando imagina a irritação você passando dor e querendo explicar como fazer então é pega e faz um spray já com óleo de coco já leva pronto para hospital e aí pronto passa na 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 parte de baixo das costas o óleo de manjericão e ele vai ajudar você a né aliviar aquela dor da contração outro óleo que eu não tenho aqui vai mostrar o óleo de de pimenta né preta ele pode ser usado também com também com o o o manjericão para aliviar a dor o serenete o serenete é ele promove calma né e ele pode dar encoragem da coragem né é ajudar a promover o amor né entre os pais e os filhos e a mamãe naquela hora tão especial né que é o nascimento de uma criança então você pode usar para esse fim você também pode usar também no difusor para acalmar eu gosto de colocar a hora de dormir né principalmente quando você passa a noite inteira no hospital antes de você ter o bebê é bom você difundir algo que vai te deixar calmo né e tranquilo e outro óleo né gente que a gente vai falar aqui deixa eu ver se eu acho ele o balance balance está na promoção com 10% de desconto esse mês e você pode adquirir ele não só bom para as mamães mas é bom para qualquer pessoa é bom para na hora do quarto depois do parto e na hora da né pós parto e quando os filhos filhos crescem começam a deixar a gente louca você chama o balance para te ajudar então o balance também ele vai te dar coragem né vai te dar promover confidência e também vai ajudar você por exemplo eu que tive problemas com o parto anterior isso me ajudou muito passei ele antes de ir para a sala de cirurgia na planta dos meus pés para mim né me aterrar e me equilibrar as emoções realmente me ajudou muito e eu também fiz uma outra misturinha que eu vou compartilhar com vocês aí que foi depois para levar junto comigo na cirurgia né que foi o balance e o frankincense para ajudar na transição né é bom para o pai para os bebês e para mamãe para ajudar na transição e no caso com os meus bebês já sabiam que eles iam sair dali direto para uti é aquele momento de separação muito difícil né então eu usei o balance e o frankincense para ajudar com esse problema da transição também usei com meu filho de três anos para ajudar ele a transidir né que agora em vez de ser filho único ele ganhou dois irmãozinhos né não só um ganhou dois irmãozinhos então ajudou muito ele naquele período é né emocional dos ciúmes e tudo mais vamos ver daqui que mais você pode usar você pode usar outros ou qualquer outros olhos citros né como eu disse para promover e vigorar né o citro bris é um é uma mistura que é muito boa para 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 né elevar o humor também outro que é ótimo é o elevation ainda não tem no brasil mas o elevation gente é o meu favorito ele combate qualquer depressão não tem como ficar com mau humor com aquele óleo e o lavanda né o lavanda é perfeito para qualquer tipo de pessoa é lavanda é perfeito para para os bebês para as mamães todo mundo acha que gosta de lavanda nem você também pode misturar o lavanda com o óleo de pepermente para ajudar então vamos falar que deixa eu ver agora o mirra também é um ótimo óleo indicado para ajudar na intensificação das contrações né então você pode misturar ele com clara e sede clara e sede muito cuidados ao clara e sede na gravidez tá porque ele pode ajudar a você entrar em um trabalho de parto então você não quer usar o clara e sede o salve né claro salve alguma coisa sem salve salva alguma coisa você não quer usar ele antes do das 40 semanas tá esse óleo você só pode guardar ele por final da gravidez quando você quer acelerar o processo você usa ele ele também é ótimo para ser usado assim que você eu vou falar mais explicar direitinho para trazer a o colostro né o primeiro leite que sai do seu peito o clara e sede é ótimo para isso a gente vai falar um pouquinho mais e o mirra que foi um dos das ervas que foram dadas jesus junto com franquicense é um óleo muito especial para aplicar nos bebês no umbigo umbilical para ajudar cicatrizar rápido gente ajuda com infecção é muito bom um mirra e o peppermint né gente que reduz a ansiedade e também o peppermint vai ajudar se você tiver cesárea você vai talvez vai se sentindo né com náuseas você pode usar o peppermint ou óleo de gengibre né o óleo de gengibre é maravilhoso para isso também você pode só ir lá assim da garrafa realmente ajuda você a passar com aquele período da náusea tá então você pode no caso aqui está falando você pode fazer um uma mistura com o balas com balas e com óleo de laranja para que levar na sala né do do parto com você para dar o suporte né deixar acalmado e é né é tranquilo e equilibrada né no tranquilo equilibrada mas eu vou falar para vocês o que aconteceu comigo tá quando a gente foi para sala de cirurgia ainda graças a deus que levei mas eu levei assim com intenção de usar no meu filho né nos bebês a o a mistura do balance e do frankincense que era da transição quando estava na cirurgia eu tive um ataque de de ansiedade e eu não conseguia respirar porque tava demorando muito tá perdendo sangue e aí que aconteceu eu tinha a o rolãozinho feito com o rolãozinho feito com os dois olhos que eu comentei e realmente gente foi minha salvação porque eu não conseguia respirar comecei a ficar ansiosa e aí meu eu pedi para o meu marido que me deixasse cheirar o rolão ou que passasse aqui né eu lembro que ele perguntou para esse geologista anestesiologista anestesista como eu tô falando anestesista se ele podia me dar né ela falou claro dá o que que ela quiser pode dar o que que ela quiser e realmente me ajudou gente aquele rolão me salvou porque eu comecei a acalmar e comecei a ficar calma tranquila comecei a respirar de volta mas foi uma sensação horrível então eu realmente sei quando as pessoas têm pânico não consegue respirar então Frank Sense Balance foi a minha salvação na hora do parto tá e agora vamos falar do vamos ver aqui que eu posso falar mais aqui eu acho que eu falei cobrir a maior parte ah e também devemos falar né ah não esse daqui vai ser depois vamos falar aqui agora do do pós-parto né eu acho vocês já tiveram o meu filho sabe se você não teve depressão pós-parto ou não se sentiu é triste em nenhum momento olha parabéns para você porque comigo mesmo na segunda vez aconteceu e eu graças a deus eu tive meus olhos essenciais para me dar o suporte que eu precisava tá então que você pode usar por exemplo a dores né no caso meu foi cesárea claro que você vai passar esse produto antes que a cicatriz se feche né mas eu usei muito o de blue na área externa da cesárea de blue o um rob é um creme muito bom gente eu espero que você chegue logo no brasil que é uma salvação ele realmente ajuda com a dor ele contém olhos que ajuda também a parar até melhorar a circulação e melhorar para parar o sangramento então esse aí foi a minha salvação da cesárea até hoje eu passo ele na área da cesárea que realmente dói agora eu tô com seis meses de pós-parto e realmente ajudou ajuda e ajudou muito tá outra coisa que é um problema se você tenha se você tem cesárea às vezes fica difícil seu especialmente você tomou anestesia seu corpo demora a voltar a sensação de querer ir no banheiro e eu tive problema com isso eu senti a vontade eu não senti a vontade de ir no banheiro mas a bexiga cheia e aí começou a começar eu chegava a ponto que começava a doer e eu não conseguia fazer xixi que que eu fiz levei preparamento comigo o hortelã coloquei umas gotinhas dentro do vaso e aí estimulava você também pode passar qualquer outro óleo como lemongrass que seja diurético ou até o o o o toranja passa na área da da barriga né e ajuda você ir ao banheiro porque enquanto você não vai ao banheiro eles não podem tirar o seu cateter né e aí você fica com aquele negócio incômodo né então é você pode usar isso pra fazer outra coisa que é bom é pra no caso quem tiver cesárea ou se você não tem cesárea e teve parto normal aquela a área da vagina ela vai ficar bem sensível e que você pode fazer é um spray com metade água metade óleo de coco e usar o a mistura imortel que ainda não está disponível mas tem outros olhos que você pode substituir você pode usar o sândalo você pode usar lavanda ou frankincense eu gosto de usar esse blend já que já tem um monte de óleo pronto para isso e ele ajuda na cicatrização e também vai aliviar né a dor então muito bom para pele tanto para cesárea como também para o trabalho o o parto normal né então outra coisa boa também que pode ter uma ótima coisa pra quem tem cesárea a gente é o da jezenho zezen esse daqui é pra ajudar você no banheiro tá porque você fica realmente constipado e a primeira gravidez deus me livre foi horrível eu tomei muito medicamentos para dor e acabei ficando muito constipada e claro não tinha óleo essenciais naquela época e dessa vez eu levei comigo e realmente passei passava na área da barriga e realmente ajudava ajudou muito você pode passar no umbigo e ele ajuda muito também ajuda os bebezinhos com cólica que a gente vai ter que dar uma outra aula sobre como cuidar dos bebês pequenos né quando chega em casa que dá um trabalho danado então aqui para amamentar gente a dica aqui que foi perfeita eu tive os bebês com 32 semanas eu pensava ai meu deus meu leite não vai vir o que eu usei eu usei o pegar aqui eu usei o clarecede que eu salve acredito o peso então esse clarecede ele vai ajudar o leite a vir rápido o colostro ei carina o colostro então você passa ele na na área dos seios aqui no no ossinho aqui do peito claro que não vai deixar amamentar o bebê em seguida né passa ele diluído então eu fiz um rolãozinho com esses três olhos num rolão de 10 ml eu coloquei cinco gotas de clarecede eu coloquei cinco gotas de fenel que eu tenho que ver qual é o nome do fenel em português e coloquei também o cadê o beijo que é o manjericão os três os três são ótimos para o leite gente mas o clarecede é o melhor pra trazer aquele primeiro leite o colostro então esse aqui realmente tem que ter e eu passei assim que eu saí da sala de cirurgia que fui para o quarto o quarto não quando estava na área de na sala de observação eu passei no peito e olha em alguns minutos foi incrível eu consegui a mulher trouxe como os bebês estavam na UTI e ela trouxe a máquina de tirar leite eu tirei leite rapidinho e acredito que ela tem uma quantidade grande que eu não pude nem acreditar e ela também então realmente ajuda muito né esses olhos aí na na para trazer o primeiro leite então as coisas recomendadas para o seu pós-parto vitamina gente você deve tomar vitamina porque olha você não vai dormir direito você vai ter bebês para cuidar e realmente você precisa de toda energia possível ômega 3 é vitaminas e eu tomo a l e l e v da do da do terra que vem os três suplementos a probióticos também é ótimo tomar a gente para a saúde digestiva porque eu sempre acredito que a nossa saúde vem da flora intestinal então muito importante dar o suporte no intestino se você está com com a flora intestinal né fora do do estado normal e você vai se sentir irritado cansado não vai conseguir dormir direito vai ficar com o sistema imunológico baixo então realmente flora a saúde vem da flora intestinal e realmente probiótico é indicado tomar diariamente a gente gente e fora que vai ajudar também também que você tá grávida vai ajudar você com a parte digestiva também usando probiótico tá então não usar o óleo de peppermint gente durante a amamentação tá o óleo de peppermint ele ajuda claro que cada organismo funciona de uma forma né o óleo de peppermint peppermint ele pode diminuir o leite então quando você quer parar de amamentar assim sim você vai usar peppermint mas não use peppermint em qualquer área do seu corpo não importa porque você aplica na pele ele vai para sua corrente sanguínea e faz tem o mesmo efeito então não é só passar na área do peito que vai parar de vai parar seu leite você é passando na planta do pé da mesma forma outro um óleo que você pode substituir pelo óleo de hortelã é o óleo de menta o experimento ele não diminui o leite tem quase os mesmos benefícios e né não vai diminuir o seu leite então muito importante outra coisa que é bom pra se principalmente você está começando a amamentar vai ser né o peito vai ficar e é dolorido e tudo mais você pode usar o óleo de coco com fazer um rolãozinho de novo cinco gotas o rolão de 10 ml e coloca o óleo de lavanda ou você pode colocar o imortal o imortal é ótimo pra pele regenera a pele é ótimo tem claro outro outros olhos como eu disse você você não tem ele você pode usar o frankincense você pode usar o gerânio você pode usar o que mais o lavanda então todos esses olhos são ótimos pra pele você pode passar no bico do peito claro antes de armamentar o bebê limpa né com as toalhinhas e pronto pra que o bebê não né não não ingira os olhos essenciais é que mais aqui que eu posso falar é muito importante né o clare calma gente esse aqui é salvação para depressão após parto esse óleo realmente é um blend e ele realmente ajuda a calmar então meu protocolo anti agressividade da gravidez depois da gravidez seria o balance diariamente no seu pé assim que você se levanta eu já olha eu comecei a colocar o balanço até no meu banheiro viu para não esquecer coloca na planta do pé vai te deixar sentada vai te equilibrar vá para você se lidar com as emoções tá e aí o clare calma ele pode ser aplicado na parte abaixo da barriga e também ele pode ser aplicado na né aqui eu gosto de aplicar aqui atrás da orelha para balancear os hormônios tá muito importante balancear os hormônios com clarecede eu amo ele o balanço também muito bom se você está sentindo triste gente e não consegue não consegue é ficar bem sabe tem olha eu lembro que da primeira vez na minha gravidez eu chorava qualquer coisa que meu marido falava chorava ficava irritada com tudo você pode usar vários olhos você pode usar qualquer olho cítricos né eu gosto de usar os os olons da da aromaterapia da do terra emoções aromaterapia o motiva que é para dar motivação e o tier que é para elevar o humor tá esses dois são eleva o humor esse daqui dá coragem né mas se você não tiver eles você pode usar óleo de laranja você pode usar óleo de lavanda qualquer olho cito será ótimo mas o balance eu acho que o balance e o esse clare calma eles vão ser o seu melhor parceiro do pós-parto tá porque realmente gente ninguém merece ficar irritada e agressiva na né e a gente passa por esse momento a gente não consegue nem apreciar o momento mágico que é trazer e criar uma vida né trazer uma vida para esse mundo porque a gente tá lidando com todos os sentimentos né de essa guerra hormonal que tá dentro do nosso corpo então muito importante é a gente encontrar algo que vai deixar a gente assentado e calmo então balance você tem que comprar ou se tem uma amiga que tava para ganhar bebê gente dá esse aqui grande presente para ela vai ser um dos melhores presentes de 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 como se diz baby shower importe em português é do né na festinha do bebê quando a gente vai celebrar a vidinha do bebê e realmente é ótimo agora para dormir se você claro vai ficar naquela fase que não vai conseguir dormir só que claro você não vai conseguir dormir mas o período que você dormir né ele seria bom você realmente durtei aquele sono bom né então esse seria no caso serenete serenete ele te ajuda ajudaria a ter uma noite de sono tranquila então é mais ou menos é isso eu acho que eu falei de todas as coisas aqui que realmente eu também gosto de colocar o brilho né e eu gosto de usar o pisse também o pisse é o que ajuda a gente a ficar calmo né e em paz realmente né para fechar o cérebro né fechar o cérebro na hora de dormir e realmente conseguir né ter uma noite tranquila de sono então é mais ou menos é isso eu acho que eu falei de todas as coisas aqui que realmente pode ajudar é claro gente se você tá usando os produtos e ainda continua triste sabe não tá conseguindo lidar com as emoções procura ajuda procura ajuda porque você deve porque a gente ignora o nosso corpo e às vezes acha a pessoa acha que estresse e e tristeza é brincadeira e não é uma coisa muito séria sabe a gente pode agravar muitas coisas às vezes até colocar em risco a vida da mãe e dos bebês né então você não deve ficar assim a gente deve procurar algo que vai fazer a gente sentir bem e eu espero que essa classe tenha sido informativa se você conhece alguma mãe que que está aí para ter bebê tá grávida nos últimos meses né e precisa de alguma dica eu tenho né usei como eu digo usei os olhos essenciais na gravidez toda durante o parto e depois né e eu continuo usando agora com os meus bebês próxima aula a gente vai falar sobre cuidados dos bebês né dos bebês pequenininhos né os drama da cólica e tudo mais e semana que vem a gente vai falar disso tá próxima quinta-feira é ainda vou confirmar o horário mas provavelmente será no mesmo horário e espero que tenha sido informativo se vocês ainda não tem olhos essenciais gostariam de adquirir me manda um um direct manda um inbox eu gostaria muito de te ajudar nesse processo ou se você conhece alguém que precisa de ajuda pode me contatar eu fica ficarei lisonjeada de te ajudar e até a próxima classe na quinta-feira que vem tá bom tchau tchau pessoal tchau 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 luciana agora que resolveu entrar mulher tchau